A gente, o nosso contato está na tela, tá? O nosso WhatsApp, o nosso telefone daqui, né? O WhatsApp está aqui, 98405 2073. Nosso telefone aqui da emissora 3319 2500. Pablo Santana, Pablo Santana e a Fernanda Thalia hoje conosco aqui. Posso chamar o nosso vivo lá fora? Tá, então vamos falar agora de uma programação bem bacana, que nesse fim de semana está começando o Festival Disfarçados em Chapecó. É um projeto que traz cultura gratuita para toda a população. E quem está chegando aí com as informações para a gente, a repórter Vanessa Presotto. Vanessa, que festival é esse, hein? Boa tarde. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde a você que acompanha o Ver Mais. O Festival Disfarçados, ele traz música, dança, cinema e teatro nos espaços públicos aqui de Chapecó. Quem está aqui comigo para falar mais sobre este assunto são os organizadores do evento, o Luiz e o Maurício. Eu vou começar aqui pelo Luiz para falar para a gente um pouquinho do que é este evento, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Este evento é um evento que foi contemplado pelo projeto de editar o fomento da circulação das linguagens de Chapecó. Ele visa levantar o debate sobre a ocupação dos espaços públicos pela população de Chapecó. Lugares que foram feitos para reuniões do público, mas que não é tido como uso diário ou semanal disso. E aí a gente vem com esse projeto para tentar levantar esse debate e mostrar que tem lugares em Chapecó de ocupação pública. E tudo gratuito, né? Tudo gratuito. E aí o Maurício vai falar para a gente sobre a programação, né? Que começa hoje e se estende no fim de semana, né? Isso. Hoje ele começa no Calçadão, das seis às das horas, com dança, música, performance e cinema. Amanhã no Parque das Palmeiras... Não, desculpa, no Parque do Palmeiras, das quatro e meia às sete e domingo no Parque das Palmeiras, das duas às seis horas. Com samba também, mais tardinho para levar as crianças, um espetáculo infantil. E quais são os horários? Domingo das duas às seis, sábado das quatro e meia às sete e hoje das seis às dez. Então toda a população chapecoense está convidada para participar, né? Isso. Todo mundo está convidado, vem se disfarçar, pode acompanhar também a programação bem certinha pela página, Disfarçado Teatro de Chapéu no Facebook. E é isso. E por que o nome Disfarçados? Disfarçados é a equipe que está organizando o projeto, que nós somos em seis, que é um grupo que começou, são todos produtores, atores, músicos. E a gente foi se reunindo até conseguir esse projeto, contemplado pelo Edital das Linguagens, que é esse evento ocupacional. Então só vamos reforçar. Hoje? Hoje das seis às dez, amanhã no Calçadão, amanhã às quatro e meia às sete horas no Parque das Palmeiras e domingo no Parque do Palmitau das duas às seis. Muito obrigada, meninos, pelas informações. Fica o convite para você ir de casa então. Voltamos com você aí no estúdio, Elisandra. Feito. Obrigada, Vanessa. Olha só que pedida boa para a gente aproveitar o fim de semana, né?